Bom, galerinha, eu tô aqui antes do vídeo de nada do C pra pedir o like de vocês, porque eu tô curtindo demais gravar na série aqui, velho. E eu espero que vocês estejam curtindo o tanto que eu tô curtindo, beleza? Bom, quem quiser participar, galera, eu tô selecionando algumas pessoas pra participar aqui na série, eu vou fazer alguns personagens, tipo, ou Notimar, ou, sabe, esses personagens principais do anime, eu vou selecionar uma galerinha que tem canal, ou que tem um microfone bom, mano, que sabe atuar, tá ligado? Então, vocês sabem fazer esses negócios, assim, mano, me mandem lá no Twitter, no Snap, no Instagram, em qualquer lugar, mano, porque aí eu posso ver vocês participar aqui da série, demorou? Eu vou fazer uma seleção aí, é nóis, demorou, galerinha? Bom, esse episódio, velho, o Sasuke, a marca da maldição, ele meio que dominou o corpo do Sasuke, ele foi embora da vila, ele vai embora da vila em busca de poder pra ele matar o Itachi, né, que é o irmão dele, que assassinou os pais dele, só que ele ainda não sabe, tipo, eu já vi o anime, então eu não vou dar spoiler, mas o objetivo principal do Sasuke é ir atrás do irmão dele e se vingar, né, mano? Então, ele tá indo atrás de poder, atrás do Notimaro e mais poder, beleza? Então, eu espero que vocês apoiem a série aí, beleza? Deixa o seu like, se for o botão aí embaixo, porque é muito bonito pro vídeo e pro canal, daqui uma hora temos Pokémon X e Fultipo, então fiquem ligados aqui no canal também, beleza? E se você não for inscrito, galera, se inscreve aqui no botão de inscrever-se aí embaixo, porque é muito importante pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, demorou, galerinha? Então, mano, eu conto com vocês aí embaixo, hoje saiu também, mano, um novo episódio de Dragon Block C, mano, então se vocês quiserem que a série continue de Dragon Block, mano, eu espero que vocês curtam, demorou? E é nóis, galerinha, mano, tamo junto, então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo, aqui embaixo também tem o meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, então me segue lá também que é muito importante, e é nóis, galerinha, beleza? Então, fiquem aí com o vídeo, lembrando que o canal dos participantes tá na descrição, que é a Ender e o Phantom, então se inscreve lá também que é muito importante. Então é isso aí, fiquem aí com o vídeo, amo vocês, um beijo, um abraço e fui! Ah, ainda bem que eu ganhei do Kibe e do Akamaru ontem, agora eu posso ficar tranquilo, ai, ai, só que a Sakura, ela empatou com a Inu, né, Sakura? O que você tá falando aí, Naruto? Que você foi a única pessoa que conseguiu empatar no Exame Chunin com a Inu ainda! Cala a boca, seu idiota! Ai, como que você consegue fazer isso? Você é tão fraca como o Conta Inu? Hum, fica quieta, Naruto, vai piorar a sua situação. Ai, tá bom, eu vou ir comer lá, Mila, tá? Não, 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 espera, espera! O quê? O Sasuke saiu do hospital. Mentira? Sério? Ai, eu vou zoar muito ele, o cara desmaiou no meio da batalha, eu salvei ele, você acha que eu não vou zoar ele? Não, é pra zoar ele! Olha lá, olha lá, olha lá, a garotinha que foi salva, pelo cara mais forte da vila! Ah, cala a boca, Naruto, meu Deus do céu! Eu te salvei, não salvei? É um idiota mesmo! Você, eu não vou falar nada pra você, Naruto, eu tô meio mal ainda. Tá, o que aconteceu com você? Sei lá o que aconteceu com você. Sério que você não sabe o que aconteceu comigo? É, você tá meio sujo! Eu fui picado pela cobra. É, por isso que tá meio sujo de... Isso não é sujeira. Tá sujo de cocô! Nossa, Naruto, quando você for parar de ser idiota, isso é a marca da maldição. Nossa, nossa, não dá, não dá. O que é essa marca da maldição? É aquele cara que te ofereceu isso? Foi a cobra Orochimaru. E o que ele falou quando ele te picou, ele não falou nada? O que ele fez? Bom, ele me ofereceu uma coisa, ele me ofereceu poder, sabe? Como assim poder? Pra mim fazer minha vingança e pra isso eu vou ter que sair da vila. Daí eu tô pensando seriamente em fazer isso. Você sabe que você não vai, né? Eu vou, eu já tô quase decidido. Não tem por que eu ficar aqui. Você não vai ficar aqui. Você não vai ir embora, você vai ficar aqui. Eu não vou deixar você ir embora. Ah, e o problema é que esse negócio às vezes me controla, mas eu preciso ir embora. Cala a boca. Para, fica aqui. Não, você não pode ir embora. Eu vou ter que ir embora, sério, não dá, não dá mais. Ah, então é assim. Eu tenho que fazer isso, ele me ofereceu e não tem como eu não aceitar. E seu Sharingan também foi ativado, né? Eu tô vendo aqui. Ah, eu sabia que esse idiota ia fazer merda. Aonde você tá indo? Eu tô indo embora, já te falei, Naruto. Me deixa. Você não vai embora. Tô indo já. Você não vai embora. Você tá ficando louco, não relane em mim. Tô indo embora e para de mexer o saco. Por que você quer ir embora? Você não vai embora dessa vila. Eu não vou deixar nem que eu tenho que te apagar e te levar embora. Ah, você, você tá me irritando, hein, Naruto. Hoje você tá me irritando, Naruto. Essa marca da maldição falando por você, para. Ai, Naruto, ó, eu vou contar até três pra você me deixar em paz. Eu não vou te deixar em paz. Um, dois, três, não me segue. Eu não vou te deixar embora, nem que eu tenha que lutar com você. Naruto, eu falei pra você me deixar em paz, Naruto. Ó, ó, ó o que você tá fazendo. Você tá começando a fazer merda aí já na vila. Vamos voltar. Olha o que você fez, Sasuke. Olha o que você tá fazendo na vila. Me deixa, é só você me deixar eu ir, eu tô indo. Eu não vou deixar você ir. Para de ser idiota. Já falei, deixa eu ir. Eu não vou deixar. Ah, Naruto, você vai querer lutar comigo mesmo? Eu vou. Eu vou. Eu não vou deixar você ir. Ah, então você... Sai fora, me deixa ir. Eu vou te levar... Meu Deus do céu. Eu tô falando pra você deixar eu ir. Eu não vou deixar você ir embora. Sai fora com isso. Eu não vou deixar você ir embora. Você vai voltar comigo, seu idiota. É essa marca da maldição falando por você. O que que tá acontecendo? Não é, não é. Me deixa em paz. Esse idiota quer ir embora da vila. Eu vou embora. Sasuke, você não vai embora. Fica comigo, por favor. Não, eu já falei que eu vou embora. Esse idiota do Naruto não me deixa em paz. Olha o que ele fez eu fazer com a vila. Olha lá o que você fez, seu idiota. Você vai ter que apagar tudo aquele fogo. Você tá me irritando. Você tá me irritando, juro. Eu vou te levar de volta. Eu, eu tô te irritando. Para, gente. Para. Tá, você é um idiota. Meu Deus, cadê ele? Cadê esse... Ai, cadê esse idiota? Aqui, achei. Você vai me deixar eu ir agora. Não vou deixar você ir. Para, gente. Por favor. Ai. Minha perna. Ai, meu Deus. Ah, agora... Olha lá, olha lá. Olha a menininha reclamando da perna. É um fracote. Menininha reclamando da perna. Vocês perceberam o que vocês estão fazendo com a vila? É o Sasuke que tá fazendo isso com a vila. É eu. É eu. Você. Você. Ai, ai. Ai, não, não. Para, para. Volta aqui. Ai, minha cabeça. Ai, minha cabeça. Vai, vamos voltar pra vila. Vai, idiota. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Olha, eu juro, eu juro, Naruto, que você vai se arrepender. Arrepender do quê? Deixar você na vila com seus amigos? Ai, ai, que dor na minha cabeça. Você vai se arrepender muito por isso. E você vai apagar isso. Olha o que você fez na vila. Você sabe que foi o que foi a sua, né? Vai. Meu Deus, olha. Eu vou falar pro Hokage, eu não quero saber. Não, você não vai falar pra ele. Eu vou falar que foi você. Foi essa marca maldita aí. Alguém tem que tomar conta dessa marca. Se você me obrigou a ficar aqui, você não vai falar nada. Não vou, você vai... Olha. Para com isso, Naruto. Não vou parar, não. Para, gente. Chega de briga. Ô, Sakura. Ah, esse idiota sumiu. Cadê ele? Esse idiota sumiu. Ai, meu Deus do céu. Não, 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 Naruto, por favor. Ai, eu não sei onde ele tá. Ai, meu Deus do céu. Esse cara tá me irritando. O que foi? Não vai embora, por favor. Eu vou ter que ir. Eu não tenho outra escolha. Por favor, então me leva junto. Eu te amo. Desculpa, eu não posso te levar. Obrigado por tudo. Nossa, mano, que desgraça. Ai, ai. Mais um dia, nada como comer um lábio de manhã. Naruto. Eu tô indo comer lábio, não quero saber. O Sasuke foi embora. Foi embora da onde? Eu impedi ele de ir embora. Ele foi ontem à noite. Eu encontrei ele indo e ele... E você deixou ele embora? Eu não consegui fazer nada. Ele usou um tipo de jutsu em mim e eu... Eu desmaiei. E por que que ele foi embora? Pra onde ele foi embora? Meu Deus do céu. Ele foi atrás do Arotimaru. Ai, meu Deus do céu. E você viu pra onde ele foi? Não, ele me desmaiou. Você não viu? Ai, como que você sabia que ele... Eu não vi nada. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que trazer ele de volta. Eu tenho que trazer ele de volta de qualquer jeito. Por favor, me promete. Eu prometo. Eu prometo, mas eu tenho que avisar o Hokage. Ai, eu vou sozinho atrás dele. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Como que esse idiota foi embora? Só por causa daquela vingança que ele tem com o irmão dele. Ai, que raiva. Mas eu vou atrás de você. Eu prometo, Sasuke, que eu vou te trazer de volta. Bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, meu. Do Sasuke indo embora atrás do Poder do Arotimaru, né, meu. Lembrando que é uma série que é baseada no anime, mas não vai ser igualzinho o anime, tá ligado? Então, eu espero que vocês curtam e apoiem a série, beleza? Porque eu tô curtindo demais gravar, velho. Então, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo. Tamo junto, galera. Muito obrigado. O canal dos participantes está na descrição. O Fenton fez o Sasuke e a Angel fez a Sakura, beleza? Então, espero que vocês curtam aí. E agora eu vou ir atrás do Sasuke. E o que será vai acontecer, velho? Quem quiser deixar nos comentários alguma sugestão, alguma opinião do que vai acontecer. Sei lá, às vezes até a opinião de vocês pode virar um episódio aqui na série, né, velho? Então, se tiver alguma opinião, alguma coisa, deixa nos comentários, beleza? Bom, galera, eu também achei um mod absurdamente absurdo que eu vou conseguir trazer tudo do mundo de Naruto pro Minecraft. Então, mano, aguardem que no próximo episódio vai tá foda, velho. Sério, foda, foda, foda. Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? E com o like favorito. Tamo junto. Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então, me segue lá também que é muito importante. Hoje já tivemos a começo de uma série de Dragon Block C. Então, mano, se você perdeu, vai aí no canal e confere, beleza? E é nóis. Bom, aqui embaixo tem o botão de inscrever-se, inscreve-se aí, ativa o sininho e é nóis, demorou? Então é isso aí, um beijo pra vocês e tamo junto.